Quando uma pessoa não consegue explicar a animosidade do outro para si, pode ser apenas uma intervenção de um espírito? Se positivo, como atuar no espírito desencarnado que está criando essa situação? Existem várias hipóteses aí, tá? Para você ter animosidade com alguém. A primeira hipótese que a gente pode tomar é com relação ao presente, algo do presente. Eu tenho uma amiga que, depois que a mãe dela faleceu, o pai casou com uma outra pessoa. E ela teve uma madrasta. Essa madrasta foi muito cruel com ela, muito cruel. E ela parece demais com uma cantora muito famosa do Brasil, muito famosa. Ela odeia essa cantora. Ela não suporta ouvir a voz da mulher. Mas por que isso? Porque ela faz um processo de transferência. Ela olha a mulher na TV e lembra da madrasta que era parecida com ela e fica com raiva da outra que não tem nada a ver com a história. Então é mais ou menos isso uma das possibilidades. Chamada transferência. Eu carrego de A para B as emoções que eu tenho. Se alguém se parece fisicamente com outro alguém que eu não gosto, eu carrego essa emoção para essa outra pessoa. E vice-versa. Se eu gosto de alguém, parece tanto com fulano. Aí fica interessado nessa pessoa porque ela se parece com outro. Essa transferência não tem nada a ver com o espiritual. É tudo por conta do presente. Kardec sempre dizia que a gente tem que sempre procurar esgotar as questões do presente para que a gente consiga resolver as questões de maneira mais clara, sem ir para o passado desnecessariamente. Posição número dois, também do presente. Você não lembra que você fez, mas o outro lembra que você fez para ele. Poxa, eu nunca fiz nada para ele. Fez. Você não está lembrando. Que quem bate esquece, mas quem apanha lembra sempre. Às vezes a gente nem sabe o que fez para os outros e as pessoas estão com raiva de nós por aquilo que a gente fez. Então, há pessoas que nos tratam mal. Poxa, eu nem nunca fiz nada que você lembre. Mas pode ter feito no presente, sim. Aí uma terceira situação é essa que você está citando. Uma influência espiritual que seria um inimigo seu que utiliza o outro para perturbar você, que é uma possibilidade. E uma segunda, um inimigo dele que faz ele perturbar você para que ele se desequilibre. Então, por exemplo, tem o patrão e empregado. Eu posso ter o obsessor do empregado atacando o patrão para que o patrão o demita e aí ele se vingue através do patrão. Então, o obsessor é do empregado que ataca o patrão para ser demitido. E eu posso ter também um obsessor do patrão que diz, olha, eu vou fazer ele fazer bastante maldade com essa pessoa para ele criar a culpa. Aí ele persegue, ele joga a pessoa para fora, maltrata, humilha. E depois ele responde um processo porque ele se excedeu, ele fez abuso de autoridade, aquelas condições que existem hoje no trabalho em que você promove a opressão de alguém. Então, isso também precisa ser observado. Então, são situações de perturbação espiritual que pode ser tanto da vítima como pode ser do algóis. Querendo empurrar a pessoa para fazer o erro, para depois ela se sentir culpada pelo que ela fez. E aí encontra o outro, olha, esse aqui eu vou perturbar. E aí usa a pessoa para perturbar como um instrumento para derrubar o algóis. Nem sempre quando a gente é perseguido por alguém, aquele que nos persegue tem vínculo espiritual conosco. Às vezes nem tem vínculo espiritual. É porque o obsessor do outro, ele quer que a pessoa se desgraça. Então, a pessoa desgraça um, desgraça dois, desgraça três, porque o obsessor quer exatamente isso. É que ela faça um monte de bobagem com muita gente e alguém depois se vingue ou ela depois se encontre espiritualmente numa condição bem ruim por todo o mal que ela fez. E tem, além dessas quatro que eu já coloquei, que é a condição do presente por transferência, do presente que a gente não lembra o que fez, a questão espiritual da vítima, a questão espiritual do algóis e tem a questão do passado. A gente, de repente, é conhecido do ontem, se encontra agora, não lembro qual era a relação que a gente tinha, mas há uma rejeição enorme entre nós. Daí, nessas circunstâncias que você está colocando, a perturbação espiritual é uma possibilidade. É uma, mas existem outras que podem se dar. E na própria perturbação espiritual tem duas. Pode ser uma perturbação de A para B ou de B para A.